E olha, desde o ano passado, moradores de Tanabi reclamam das muitas, mas muitas vezes mesmo que ficam sem água ao longo do mês. De vez em quando a água volta ali rapidinho, quando volta é aquela correria danada, pra quê? Tentar lavar tudo que ficou acumulado, a roupa que ficou acumulada, a louça também que não foi lavada. O assunto é tão grave, meu amigo, que uma comissão especial de inquérito foi instalada pelos vereadores pra apurar o que tá acontecendo. Mesmo com a água na torneira, a Marina corre pra estocar um pouco do líquido. Ela mora no bairro Coab 1, em Tanabi, mas nos dias anteriores a situação tava bem diferente. Desde o começo do mês, quase todos os dias, a torneira estava seca. Aí eu escutei a água chegar de madrugada, já levantei, já enchi as vascas, enchi o balde. Eu falei assim, agora deixa guardado e lavar a roupa, né? Deixar tudo limpinho agora, porque vai que chega no fim de semana já não tem, então não tem como fazer nada. Sem poder lavar a louça e a roupa e ainda com duas crianças em casa, quando falta água, ela ainda precisa fazer uma verdadeira gambiarra pra dar banho nos filhos. Na mesma rua, a vizinha dela, Nayara, precisa da ajuda da família pra conseguir fazer as necessidades básicas do dia a dia. Eu recorro à casa da minha sogra, né? Porque eu tenho que dar banho, não tem água. Eu tenho roupa pra lavar, não tem água. E a falta d'água aqui em Itanabi acontece em todos os bairros, desde pelo menos agosto do ano passado. E depois das constantes reclamações da população, os vereadores criaram uma CPI na Câmara pra investigar a destinação do orçamento do abastecimento da cidade. O sistema de água de Itanabi está defasado, ou seja, não foi feito o investimento que deveria ser feito. O setor arrecada 350 mil reais por mês e quase não é investido 10% daquilo que é arrecadado. Segundo o presidente da CPI, o relatório ainda aponta que o prédio destinado para a criação da autarquia, que inclusive já tem sede com letreiro na fachada, funciona apenas para o atendimento dos moradores. O órgão que deveria administrar o abastecimento não tem funcionário nomeado. A autarquia só está através de lei, né? E os superintendentes que foram nomeados, principalmente no mandato passado e retrasado, eles foram somente nomeados. Não tomaram conta e não formaram a autarquia que deveria ter sido formada. O relatório da comissão parlamentar de inquérito vai ser apresentado em breve na Câmara e também deve ser encaminhado ao Ministério Público. Tem que ficar aí em cima porque senão vai depender aí da autarquia, o povo vai continuar sem água. A gente foi atrás de respostas. A Prefeitura de Itanabe falou o seguinte, tem uma empresa que disponibiliza aqueles equipamentos de geofone, são umas escutas para detectar vazamentos nos encanamentos existentes nas ruas do bairro. Essa empresa foi contratada já. Quando detectado o vazamento, ele será reparado, é o que a autarquia diz. Bom, os trabalhos devem começar o mais rápido possível, a Prefeitura defende. São 594 casas em um bairro que serão vistoriadas. Aí é o lugar mais crítico que a gente tem falado. Prefeitura também diz que não existe problema de poço. A água só falta mesmo de maneira drástica quando falta energia elétrica nos motores e bomba. Com isso, o reservatório de água esvazia e agrava ainda mais o problema. A impressão que tem é que falta energia todo dia, então. Porque não é possível. Os moradores reclamam, ligaram na nossa redação em Rio Preto, falaram, ó pessoal, não tem condição de ficar assim. A gente precisa da água, a água não vem, torneira continua seca o dia inteiro. Então, essa desculpa que só falta água de verdade quando a energia falta, tem que ficar em cima também da empresa de energia elétrica. Porque essa história não está colando não. A matemática não fecha, viu? Então, o pessoal de Tanabi que acompanha aqui o nosso SBT Interior todos os dias, fica de olho. Qualquer problema, liga para a gente, manda uma mensagem no nosso Facebook que a gente está aí do lado de vocês. E pode mandar também o nosso WhatsApp, 18991453155. Combinado? 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 Combinado?